Oi gente, olha estou aqui na costa, essa Índia lindíssima da França, olha que o mar mais lindo atrás de mim Pena que o tempo não está ajudando muito, está meio nublado assim, com aquele calorzão Mas mesmo assim está um dia muito bonito, olha, este mar todo está atrás de mim Beijo, beijo Oh, Rondinho, veja, eu estou aqui em plena sexta-feira, nada para fazer, deixa que é lindo Oh, é só isso, eu queria mostrar para cá Até a próxima